Jardim Maracanã, guardas municipais com o canil, apreenderam também mais uma tantada de droga. Essa daqui, amigo, não era transporte de um lado para o outro, não. Essa aqui já estava sendo vendida mesmo para os noiados. 61 pedras de crack, 28 buchas de maconha, 7 pinos de cocaína. Foram apreendidos pela guarda municipal ali no Jardim Maracanã. Gustavo, inclusive, com a ajuda do canil ali, né? Sim, nós estávamos em patrulhamento preventivo na capela mortuária do Jardim Maracanã. Quando o primeiro momento em verificação, né, se o local estava normal, não tinha nenhuma alteração, foi encontrada numa sacola, no interior dessa sacola foi encontrada certa quantidade de maconha e pedras de crack. Diante da situação, foi solicitado o apoio da equipe do canil, onde que na varredura foi encontrada mais certa quantidade de crack, maconha e cocaína. Provavelmente, quando vocês entraram ali pela via, pela rua, avistaram que vocês estavam chegando e já correram, né? Provavelmente. Nós estávamos fazendo patrulhamento preventivo e hoje a gente acabou optando por entrar na unidade, né, do município e acabamos conseguindo tirar essa droga de circulação. Ninguém foi preso nesse primeiro momento, mas é importante pelo menos um prejuízo ali para o traficante. Infelizmente, não conseguimos pegar o dono dessa droga, mas a população que souber algum tráfico, quem que é o dono, quem que está no corre, pode estar ligando no 513 e realizar a denúncia que a gente vai montar o anonimato. Obrigado.